Avisar pra sua mãe Hoje cê volta só depois que o sol nascer Nem adianta a sua loira ligar Hoje a morena não vai atender Tá comigo, tá com Deus Então relaxa e vamo aproveitar Mostra que tu gosta de dançar, então vai Deixa a pepecaçar 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 Eu fico tranquilão Quando tu joga o rabetão Então vai mozão que tá tudo bom Tudo bom, tudo bom Não importa o que aconteça A gente vai se divertir Esquece o salto e vem Só no talo, vai no embalo Eu te avisei meu bem Que até o amanhecer Deixa a pepecaçar 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 Vai, vai Muito barulho, JP Família Valeu Tá ligado, ó Valeu Foda, foda